Olá, tudo bem? Hoje a atividade será conhecendo o nosso corpo e as possibilidades. Então, vamos lá. Primeira, estende a perna, apoia as duas mãos ao lado do corpo e vai subir. Sobe a barriga até o alto. Vou fazer de lado para vocês verem melhor. Apoia o lado do corpo, tira o quadril do chão ou o bumbum e leva. Olha lá no teto e fica. Vamos contar até dez? Um, dois, três, quatro, contém, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Desce, isso, muito bem. A segunda, vamos lá. Pezinho junto do outro, segurou a mão, ó, lá no calcanhar e vai esticar no seu limite. Não tem problema que o joelho fique assim, mas tem que tentar esticar. Tudo bem? Se conseguir, ó, a outra mãozinha lá. Isso, desceu. Agora a outra perna, a mesma coisa. Mãozinha no calcanhar. Se não conseguir no calcanhar, pode ser na pontinha dos dedos, ó. Subiu. Tá vendo? Aí. Desceu. E agora, para ficar um pouquinho mais difícil, vamos ver se a gente vai conseguir. É equilíbrio, foco, respiração. As duas mãos ao calcanhar. Olha no ponto só, não é para ficar olhando para todos os lados da sua casa. Pega um pontinho, segura no calcanhar, leva o cor um pouquinho para trás e vai subir no seu limite. Pode cair para trás? Pode. Não tem problema, a gente tenta de novo. Vamos lá? Até conseguir. Muito bem. Até a próxima.